Trazer esse vídeo aqui para mostrar como concluir uma missão diária no jogo Fallout 76 Então a missão diária que a gente vai estar concluindo agora é essa aqui Coletar um microscópio ou um scanner biométrico Então a gente tem que coletar dois microscópios ou um scanner biométrico A gente vai fazer esse desafio diário aqui no resort de Whitespring Chegando aqui no resort de Whitespring, vamos entrar aqui Aqui está o primeiro, o microscópio Segue direto E aqui tem mais dois Concluído o desafio diário Então pessoal mostrar para vocês aqui a gente concluiu esse desafio diário De coletar um microscópio ou um scanner biométrico do jogo Fallout 76 Se curtiu deixa o like Considere se inscrever no canal Até a próxima Valeu Tchau Tchau